Mas olha aqui o que a gente encontrou, galera! Aquele negócio da versão 1.15 que vai ser adicionado, cara! Mano, imagina o que ainda vai vir no Minecraft 1.30, cara! Não tô acreditando, olha como ele vai ser! Peraí, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar nele. Vamos ver o que vai acontecer se eu quebrar ele. E aí, gente do Toculo, beleza? Então, hoje estamos aqui em um vídeo bem diferente, tá? Porque hoje a gente vai simular... Como assim, estuquezinho simular? Vamos simular o Minecraft 1.30! Sim, pra quem não entendeu ainda, Minecraft todo mês, praticamente de mês em mês, ou de seis em seis meses, ou de três em três meses, ele lança uma nova versão. E a gente já está na versão, galera... Nossa, tá meio escuro aqui, né? Meio escuro. Calma, não tem problema, não. A gente já está na versão 1.14 do Minecraft. E eu decidi assim... Hum, por que não criar um vídeo onde que a gente pensa como seria o Minecraft na versão 1.30? E vocês que vão nos ajudar a fazer esse vídeo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vai comentar aí nos comentários o que você acha que vai ter na versão 1.30 do Minecraft, ou na versão 2 do Minecraft... Vai que... Mano, vai que chega na versão 1.99 do Minecraft, e aí vai pro Minecraft 2. Caraca, velho! Caraca! Se acontecer isso, esse vídeo aqui vai ter que ser visto por todo mundo quando acontecer, mano. Mas enfim, estou aqui, galera, no mod... no modpack. Olha aqui o lá, velho! Meu Deus! Que isso? Oi! Quem é você? Meu Deus do céu, é muito barulho acontecendo ao mesmo tempo. Mas enfim, esse mod aqui se chama RLCraft, é alguma coisa assim, onde ele tenta simular a vida real. E é o modpack em que o Monark está gravando o vídeo agora, e eu decidi trazer pra vocês, pra mostrar algumas coisinhas e como ele é bizarro, mas como ele pode simular até mesmo o nosso Minecraft 1.15. Por que eu falo Minecraft 1.15? Não, 1.30. Algumas coisas desse modpack realmente podem, quiçá, existir no Minecraft futuro, sabe? Como, por exemplo, esses footsteps que mostram aonde que a gente já pisou no Mine. Já existiu uma possibilidade da Mojang adicionar isso dentro do Minecraft, tanto que dá de fazer isso com comandos, saca? Então o Minecraft já tentou fazer isso aqui, já tentou, não, já pensou em fazer isso aqui no Minecraft. Ainda bem que não colocaram, ainda bem que não colocaram porque é muito feio. Mas enfim, outra coisa que eu ainda penso que o Minecraft vai ter, não sei se vai ser na versão 1.30, não sei se vai ser em qual versão que vai ser, mas eu ainda acho que esse tipo de árvore, não assim, desse jeito aqui, mas esse tipo de árvore aqui, ó, galera, que quando a gente quebra, olha só, vamos... Era pra quebrar mais rápido, né, isso aqui. Era pra quebrar mais rápido, mas... Tá bom, né? Se não quer quebrar mais rápido, tudo bem, eu fico esperando aqui. Que isso? Galera, não, se tiver isso daqui no Minecraft... Alô, tá quebrando isso aqui mesmo ou tá de meme comigo? Caraca, pera que demora. Mano, eu vou ter que ficar aqui dois minutos. Pera aí, galera, eu já volto enquanto quebrar isso aqui. Bom, galera, decidi pegar o machado, agora acho que vai, hein? Olha, tá indo mais rápido agora, meu negão do inteiro, chapéu. Mas enfim, olha ali, continua quebrando, que bom. Bom, enfim, olha só, quando a gente quebra, olha o que vai acontecer com isso aqui. Só se liga! Meu Deus do céu, velho! What the fuck? Oh! O que que esse brother... Esse brother não tentou me atacar, né? Mas enfim, vocês viram o que aconteceu. Todos os itens acabaram caindo aqui no chão. Só que... Ainda eu acho também que vai acontecer isso no Minecraft, que vão ser os itens inteligentes, digamos assim. Que ao invés de a gente conseguir pegar quando a gente passa por cima, a gente tem que clicar. Ó, a gente clicou pra pegar os itens. Eu acho isso daqui meio ruim, mas nunca se sabe, né? Vai que o Minecraft adiciona isso. Cara, nunca se sabe mesmo. Mas enfim, aqui tem muita coisa diferente. Tem também sons dentro do jogo, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Bem altinho pra vocês ouvirem. Ó, tem tipo passarinhos cantando, sabe? E quando a gente pula, faz barulho. Sabe? Então, é uma coisa que eu ainda acho que o Minecraft vai adicionar no jogo. E eu tenho quase certeza, sabe por quê? Porque o Minecraft, ele é muito sem som. Quando a gente joga ele, não tem uma... Quer dizer, a música a gente tira. Normalmente a gente não joga com música. Então, eu ainda acho que o Minecraft vai adicionar música ambiente no jogo. Eu não sei ainda em que versão, mas ele vai. Tenho certeza. Ah, outra coisa que não sei se eles vão adicionar. Seria muito arriscado. Mas também foi muito arriscado ter adicionado isso no Minecraft lá na versão 1.7.8, se não me engano. Que foi a fome que foi adicionada no Minecraft ou na versão 1.8.9. Não sei em que versão foi. Mas enfim, nessa versão aqui, nesse modpack, galera, existe a sede. Que é uma coisa muito propensa a acontecer com qualquer pessoa, né? Mas enfim, esse mod tem muita coisa. Esse modpack é insano. É muita coisa que a gente pode ver aqui. Tanto que são vários itens que tem aqui. São vários mobs, mas tem um porém. Aqui nesse modpack tem um sistema que eu acho que o Minecraft nunca vai adicionar. Que é o sistema de level pra você poder usar alguma arma ou alguma espada dentro do Minecraft. Como, por exemplo, a gente ainda não pode usar a espada de diamante. Por que a gente ainda não pode usar a espada de diamante? Porque a gente tem que upar esse level. Galera, aqui nas skills, tá vendo? Quando a gente ganha XP. Vamos, por exemplo, pra XP. 900, vai. Ganha bastante XP. Aí a gente pode apertar L. Colocar aqui em combate da dona. E, ou também vir aqui, colocar aqui, ó. Na, no ataque. A gente pode acrescentar mais, olha só. Até o último que a gente puder. Ó, aqui a gente já pode usar uma de, de, talvez ferro. Não sei. Mas aqui é o máximo. Agora a gente pode usar a espada de diamante. Bom, como assim? Olha só. Vou pegar aqui pra vocês. Barra Game Mod 1. Aqui. Vou pegar a armadura de diamante. A armadura de diamante, galera, a gente não pode usar. Por quê? Porque a gente, ó. Vou pegar aqui, segurando o shift, a gente pega todos eles. A gente não pode usar, ó. Tá vendo que eu tento colocar? Só que ele não vai. Ah, precisa de level 16 em defesa. Por isso que eu acho que é muito difícil. Ele vai adicionar isso aqui no Minecraft. Defensa aqui, ó. Vamos adicionar tudo. Oxi, não era aqui. Não era na defesa. Pronto. Vamos adicionar aqui, ó. No level 16, 20 e tudo mais. Pronto, vai. Agora a gente pode adicionar. Tá vendo? Isso daqui eu acho que o Minecraft ainda não vai adicionar. Muito difícil. Sistema, esse sistema. Mas ainda acho que... Meu Deus do céu, que travaceira é essa aqui no Jodim? Tá travando, hein? Tá, tá travando gostoso isso aqui, galera. Mas enfim. Uma coisa que eu acho que o Minecraft vai adicionar é sistema de skill. Como assim sistema de skill, galera? Bom, é o seguinte. Todo mundo que já jogou em servidor de Minecraft já viu aquele sistema em que se tu fica minerando pra caramba, você acaba ganhando level na mineração. Então, capaz que uma hora tu for level 99, tu quebrar um diamante e vir dois diamantes. Sabe? Então, eu acho que isso daí é bem possível do Minecraft adicionar no jogo. Eu espero realmente que isso daí seja adicionado, porque é uma parada muito louca. É insano o sistema de skill. Eu acho muito legal. Espero realmente que ele faça um dia. Oi? Oi? Como é que eu faço uma crafting table, velho? Meu Deus! Como é que eu faço uma crafting table? Tá! E como é que eu faço... Jesus amado! Como é que... Oi? Oi! Que isso? Eu tenho que pegar... Meu Deus! Nossa! Esse modpack aqui é muito difícil, realmente. Mas enfim. No Minecraft tem que ter muita coisa ainda. Eu acho que no Minecraft falta muita coisinha ainda pra ser adicionada no jogo. O que vocês acham? Mas enfim, eu quero que vocês comentem o que que falta dentro do Minecraft ou o que que vocês acham que vai ser adicionado na versão 1.30. Não, na moral. Eu ainda acho que o Minecraft vai ter muitos, mas muitos mobs ainda que vão ser adicionados dentro do jogo. Eu acho que esse sistema de sede também vai ser adicionado dentro do jogo. Acho que vai ser adicionado também um novo chefão ao jogo do Minecraft. E também fora que eu acho que... Vão até colocar de dia, porque eu vou mostrar isso daqui pra vocês, que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Que vai ser um dia em que vão adicionar o sol redondo dentro do Minecraft. Vocês estão vendo esse sol aqui? Tenho certeza. O que que vocês acham? Vai existir o sol redondo no Minecraft ou não? Ou ele vai continuar sempre com o sol quadrado, galera? Bom. Não sei. Não sei. Não sei vocês. Mas quero que vocês comentem aí nos comentários pra ver se realmente vai existir isso ou não. Aqui, galera, a gente pode ver aqui uns mobs e tudo mais que a gente já viu. Todos os mobs que a gente já viu, ele vai aparecer ali pra mim. É muito legal esse mod aqui, é bem completinho. Mas olha aqui... Espera, sai. Deixa eu pular. Mas olha aqui o que que a gente encontrou, galera. Aquele negócio da versão 1.15 que vai ser adicionado, cara. Mano, imagina o que ainda vai vir no Minecraft 1.30, cara. Não tô acreditando. Olha como ele vai ser. Pera aí, deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar nele. Vamos ver o que que vai acontecer se eu quebrar ele. Nossa, deu uma travada aqui. Tá tudo bem. Quebrei. E dropou... Uma sementinha. Uma sementinha. Ih, dropou ouro. Dropou ouro. Dropou ferro. Caraca, velho. Ô, uma name tag. Cara, na moral, se o Minecraft adicionar isso na versão 1.15 vai ser muito massa, velho. Caraca, eu tô louco pra jogar a versão 1.15 e também tô louco pra jogar a versão 1.30. Espero eu ainda gostar de jogar Minecraft porque eu amo jogar Minecraft demais. Ah, outra coisa que eu ainda acho que vai ser adicionada dentro do jogo vai ser mais dungeons. Tipo essas daqui que a gente encontra por aí e tudo mais. Eu acho bem legal. Acho que seria uma coisa muito massa se fosse adicionada no jogo. Cara, no Minecraft, nesse modpack tá lagando demais. Vamos entrar aqui, ó, nessa dungeon e ver o que que vai ter nela. Deixa eu ver. Não tem nada. Não tem nada, guys, aqui. Ah, tudo bem. Cara, esse sistema aqui de pegar os itens eu não gostei tanto não, cara. Meio borocochô. Ah, agora vai dar de fazer o workbench? Não vai? Pelo menos eu espero que dê de fazer. Aí, deu. Agora deu. Mas enfim, galera. Comente aí o que que vocês acham que vai ter na versão 1.15. Cara, as melhores ideias do que vai ter na versão 1.15... 1.15 não. Versão 1.30. Eu vou tá dando um coraçãozinho. Eu vou fazer um vídeo com o que vocês acham que vai ter na versão 1.30. Fechou? Então eu quero ver de vocês comentando aí o que que vocês acham que vai ter nessa versão. Muito obrigado por assistir até agora. Beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.